E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Atenção Vascaínos! Bom, pessoal, antes de começar, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho, ok? Joinha? Obrigado! Bom, no programa de hoje, a gente vai ouvir aí um pouco do nosso time de comentaristas falando sobre o jogo Vasco e Bangu de ontem e a grande decisão da Taça Rio, Flamengo e Vasco. Fala, galera! Dou atenção, vascaínos! Vasco classificado para a final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, uma vitória dura, apertada, gol do moleque em resalação, Thiago Reis, três jogos, três gols. Vai ser complicado para o Maxi Lopes voltar. Domingo contra o Flamengo, jogo que é sempre muito mordido, difícil, complicado, porque o Flamengo é um grande adversário. Mesmo que o time D, C ou D, o que vale é a súmula. Daqui a 20 anos, ninguém vai dizer que o Vasco é o Flamengo e o Flamengo é um time reserva. O Vasco vai ter que jogar com a mesma disposição, que eu acho que é o grande triunfo desse time treinado pelo Alberto Valentim. E o Alberto Valentim tem um meio que o Vasco precisa jogar pelo Vasco, não precisa recuar para tomar o sufoco que tomou o ano. Mas a expectativa de um grande jogo é que o time consiga uma vantagem na final com dois resultados, em vencendo o segundo turno. Valeu? E aí, rapaziada? A vocês do Atenção Vascaínos. Rodrigo, desmarque a galera. Qual a opinião de vocês? Um grande abraço. Atenção, vascaínos. Vamos juntos! Atenção, vascaínos! E o Vasco ontem garantiu o direito de disputar a grande decisão da Taça Rio no próximo domingo enfrentando o Flamengo, após vencer o Bangu no Maracanã. Venceu, mas não convenceu. O Vasco jogou o suficiente para vencer uma esforçada equipe do Bangu. E ponto. O Bangu não é nada além disso com todo o respeito ao Bangu, que vem pelo investimento fazendo um grande trabalho. Aí agora o Vasco enfrenta o Flamengo. Precisa jogar muito mais, principalmente quando a gente percebe que o Vasco tem time para brigar pelo título. E clássico, a situação é totalmente diferente. Um detalhe. O Flamengo, com o time principal, é claro que tem uma superioridade técnica em relação ao Vasco. Com o time misto, a coisa se iguala. Agora, se o Flamengo entrar com o time reserva, o Vasco tem a obrigação de vencer. O Vasco titular é muito melhor que o Flamengo reserva. Aliás, essa é uma grande mentira que estão inventando, que o Flamengo tem dois times. Isso não é verdade, galera. Assim como não era verdade, a história do... Ah, o Maracanã é do Flamengo. Mentira. Papai Noel mandava mais no Maracanã que no Flamengo. Papai Noel falava, vou descer aí, tira a pelada, eu vou jogar. E o Flamengo não jogava no Maracanã. O Maracanã era do Papai Noel. Então é história para boi dormir. O Maracanã é de todo mundo e o Flamengo não tem dois times. Eu sou mais Vasco na decisão do próximo domingo. Forte abraço, galera. Atenção, vascaínos. Atenção, vascaínos. Esse jogo do Vasco contra o Bangu foi um jogo que o Vasco começou muito bem, tendo algumas oportunidades de gol. O goleiro do Bangu fez uma defesa incrível com o chute que a gente teve a primeira oportunidade praticamente. Depois o Marlon até perdeu o gol na hora que foi bater, a bola subiu. Depois o Bangu conseguiu equilibrar o jogo. Teve algumas oportunidades. Depois teve um chute do meio do 8 do Bangu, se eu não me engano chamado Iaia, que foi uma bela defesa do Fernando, que poderia ter sido o gol. Depois o jogo ficou meio morno. Voltamos para o segundo tempo. O Vasco, fazendo o gol, manteve, na verdade, esse resultado, até que no final o Bangu, até pela motivação do empate que botaria ele na final, acabou indo para cima do Vasco e teve aí algumas chances terminando a partida. Esse jogo contra o Flamengo no domingo é um jogo, se o Flamengo entrar com a equipe principal, é um jogo que chama meio difícil, mas acredito que se entrar com o time misto, o Vasco equilibra muito bem essa partida. E acho que o Vasco tem uma grande motivação de ganhar porque ele leva para a final do campeonato o maior número de pontos, que sem dúvida isso pode contar muito lá na frente. Atenção, vascaínos! É, estou na área. Então, falar um pouquinho desse jogo contra o Bangu, o Vasco jogou muito bem não, mas mereceu a vitória, isso que importa. Saiu de lá, vencedor, tinha que vencer para chegar à final da Taça Rio, e isso que importa. O time do Bangu deu trabalho, é um time bem montado pelo lado, antes pelo afeira do Sampaio, merece todo o nosso respeito, tanto que já está na semifinal do Campeonato Carioca. Mas eu não quero saber. Vasco ganhou, está na final da Taça Rio, e eu não quero saber se o Flamengo vai jogar com o time B, time C, time D. Essa camisa aqui é muito forte. Tem que chegar lá domingo, ganhar e ganhar bem do Flamengo, não pode ter pena mesmo não. Ganhar do Flamengo na Taça Rio é primordial. Chegar na final do Campeonato Carioca com essa vantagem de poder em dois jogos iguais, dois resultados iguais para ficar com o título, e isso que importa. Mostrar que essa camisa aqui é grande. Se eles vão jogar com o time B, C, D, não quero saber. Eu quero saber do Vasco. E o Vasco está muito bem. O Vasco está muito forte. E olha, domingo é dia de vascaíno no Maracanã. Esse é meu recado. Esse é minha parada. Vamos lá, Vascão. Vamos ser campeão. Isso que importa. Saudações, vascaínas. Atenção, vascaínos. O Vasco está muito bem. Legenda Adriana Zanotto